Coloca o capacete que lá vem, Pedra Chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, C, G, P, chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Que curioso, quer saber se o papai tem macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ Guga, sou Felipe Safadão Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão Que curiosa Quer saber se o papai tem macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Guga, sou Felipe Que safadão Pra tocar no paredão Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu par Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado É um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma E me se dane Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Zé Felipe Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso Nunca me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Vontade de morder, apertar, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na forma que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração, por favor Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor que sei te dar No toque do vídeo é uma rapinha RSQ Volta pelo amor de Deus Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Don, 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 fazendo don, 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 don. Pô, já, papai! Seu as banda, é? É no seu teclado, papai! Segura a pressão dos paredões aí, e se é macio, se é só! Eu disse, vai, vai achando que não vai doer, e vai ser molezinho esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Zé Felipe! Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Gustavo Lima Gustavo Lima Gustavo Lima Fala comigo, bebê A mar não tava nos teus planos Não tava procurando Mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Sondei a dúvida e do amor Hoje eu tenho certeza Vai, vai, vai Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Chegou dando pedrada no retrovisor Betei Betei o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a carlinha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mas ela ficava com raiva Mas ela ficava com raiva Bate em mim Bate em mim Meu nome E não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia Eu não tô te traindo Me viu sentado no boteco com a carlinha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mais ela ficava com raiva Bate em mim Bate em mim Meu nome E não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia Eu não tô te traindo Bate em mim Bate em mim Meu nome E não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia Eu não vou te traindo Quanto beijo em sua boca Eu já te avisei na hora E o amor da minha vida Tá na minha frente agora Eu sou seu, todo seu Tô contigo até o fim Deixa o carro sossegado e faz assim Bate em mim, bate em mim Me conhece mais do que Com o olhar decifra meu segredo Com o abraço acaba com os meus medos Eu te cheiro, mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que vi eu erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata Sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conhece mais do que eu mesmo Com o olhar decifra meus segredos Com o abraço acaba com os meus medos Não tem mais do que eu mesmo Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via um erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse e sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito, nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto amor E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia caprichando no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu É com calma, colega Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não pode me dar Não sabe ele quem virou motivo de piada Você não pode me dar Enquanto não acha pessoa certa se tiver esquadra errada Você não pode me dar E essa mina vira em gaste de cadeira assinada Você não pode me dar E já na boca fala que ficou apaixonada Você não pode me dar Não sabe ele quem virou motivo de piada Você não pode me dar Enquanto não acha pessoa certa se tiver esquadra errada Você não pode me dar E essa mina vira em gaste de cadeira assinada Você não pode me dar Alô São Paulo, canta! Mais louca que essa mina não existe E mais finada que ela eu não conheço Só dá trabalho pra essa amiga sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova ela liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de volta em caos E ela sai a cabrinchando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela treinada na arte Quem tem uma amiga que não vale nada Levanta a mão pra cima, São Paulo Bate na palma da mão E cada beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mó sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa Se tiver de quase errada Você não vale nada E essa mina é periguente de cadeira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mó sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada E essa mina é periguente de cadeira assinada Você não vale nada Levanta a mão assim Levanta a mão e fui Eu vou mandar no papo reto que é coisa melhor Isso aqui é Zé Felipe MC Menor É nós que tá pesado na moral e tá bonito E quem estiver gostando abre a boca e dá o grito Valeu São Paulo Eu sei, eu sei É difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei A loucura que tá aí dentro Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca ou não deu, o beijo não é o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Você não sente saudade, você morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Você não sente saudade, você morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Beijo na boca ou não deu, o beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Você não sente saudade, você morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Você não sente saudade, você morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Você não sente saudade, você morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Você não sente saudade, você morre Eu tive uma crise e você é nove Diz que eu não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Quer saber, você pra mim não passou de um tempo perdido Fez o que fez, fez o que fez E acabou comigo Uma dor que vai levar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor e chora Sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem faz amor e chora Sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem a gente abre a porta Sou eu quem se acredita Sou eu quem me aceito de volta Que vai levar uma vida inteira pra segurar Você não tem juízo Entregar o meu coração em suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito um escudo pra se defender Mas eu sei que o errado dessa história sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu quem faz amor e chora Sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem faz amor e chora Sou eu quem sempre abre a porta Sou eu quem te perdoo, você fala te amo Sou eu que te aceito de volta, o errado Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu que faz amor e chora Sou eu que sempre abro a porta Sou eu que te perdoo, você fala te amo Sou eu que te aceito de volta, o errado Sou eu O errado Sou eu Sou um olhar profundo, traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Ficar sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso Ai Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso Ai De novo teu sorriso Ai Tão mandando foto de vocês pra mim Me jurando que tá feliz Mas tem algo de errado Na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Mas se fosse Me desculpe, mas ele seria Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta mais alguma coisa Falta Medalha de prata Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta mais alguma coisa Falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta mais alguma coisa Falta 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 Zé Felipe Falta 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 Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem com a flor atual Se é Felipe Na Yara Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Sacode o meu corpo saliente Como a noite de lua Luz que me guia Onde eu fui Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que é só Deus Meu verdadeiro amor Eu vou Por mim mesmo Por mim mesmo Vou te amar Eu juro Que esse amor não se acaba Mas a paz Vou te amar Tanto querer Tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não se acaba Jamais Vou te amar Te amo do querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro É tanta paixão Eu juro Vamos I love